E portanto, mesmo longe, podem ver a atuação dos tangilenses que estão hoje aqui connosco. Vamos começar... e alguém tinha que dizer o primeiro, foi feito um sorteio. Sim, professor, calma, calma, professor. Eu calmo o estruco, de gente boa, terra também de boas vozes, como hoje vamos ter a ocasião. E aqui ouvi, chamava para a primeira atuação, o Júlio já está a postos, a tangilense, a jovem, Virgínia Fernandes. A duas presenças, são contingências, acontece, coisas sem a gente pensar. Agora, também eu, e vou-vos fazer aqui uma confidência, que não é nada pessoal, é pessoal, mas não é nada de aborrecido. Todos nós sabemos que o governo acabou, ou vai acabar, com dois feriados. Não vai haver tolerância de ponto do carnaval. A igreja vai acabar com dois dias santos. E eu, que sou destrópico, agora tenho que mandá-la domingos embora. Quero ver, quando é que eu descanso? Acabaram com os feriados, acabaram com os dias santos, acabaram com os domingos, quando é que eu descanso? O que me vale é que sou reformado, senão... Vou anunciar quem ganhou esta noite, e pedi-lhe que escolha o novo tema, porque terá que, 10 minutos, fazer essa interpretação. A Virgínia Fernandes. A jovem que cantou ontem em inglês, foi a levar para a música, porque da Austrália, podia ter aparecido aqui como um canguru. Só mais uma! 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 O governador do Júlio aponta aquilo que deve apontar E recordar aos presentes que ontem esteve em Lisboa uma figura espanhola de alto nível aristocrático, concretamente a Duquesa de Alva e se ela souber que hoje a mansão estaria a Jacqueline cantando no castelhano puro e no novo ela teria vindo a mansão só para ter o prazer de ouvir a Jacqueline aqui fica a minha velha e vamos continuar e ultimar a presença oficial do concurso com a presença em palco do último concorrente que está a representar a veredizinha da Bela e a Navella concretamente Filipe Rodrigues vai-nos recordar um tema dos Delfins aquele inverno e também um breve comentário só que a minha responsável não me juro de dizer que para mim deu uma sensação que tinha aqui ao meu lado o Miguel Anjos do Acamar Senhoras e Senhores, o Júlio está precisamente a ouvir os seus trabalhos e eu aproveito para vos contar uma opinião da história que pode acontecer a qualquer um de nós o casal o casal tinha uma canolinha e a pequenina chamada a casa pediu ao pai pai, posso ir passear com a canolinha até a rua? e diz-lhe o pai olha filha, tu eras a canolinha mas ela está com o filho, sabe? tem o cheiro esquisito mas olha, espera foi buscar um vestido de gasolina e borrifou a canolinha com gasolina para tirar o cheiro próprio do filho a miúda lá foi passear nem um bocadinho passou e regressa à casa a miúda à frente e o pai pergunta então olha, canolinha oh pai, eu fui passear com ela mas depois com o cão aproximou-se dela era aquilo que o pai temia e depois deves-te ter acabado a desunir o bem com a entrona sim a representação da prensia do bem a senhora foi a senhora sabe-se que é uma senhora e a senhora foi Gvenia Emrego Obrigada Obrigado Obrigada Obrigada